Olá meus amores, eu estou inventando aqui um expositor de vassoura e eu peguei aqui um isso daqui é um cabo de... como é o nome? É, de espanatelhado, de espanador, mas chama outro nome Vasculhador, um cabo de um vasculhador aqui que eu estou usando é para pregar assim uns pregos, tá? E nesses pregos nós vamos colocar as vassouras porque o expositor de vassoura a gente fica botando para dentro e para fora e ele desmonta todinho, está muito chato isso, então vou arrumar Que ajuda a gente a querer prego assim? Mede um palmo de largura de um prego para o outro e martela Que cresce toda aqui, para não atrapalhar Novamente um palmo, prego e martela Ô meu amor, vou dar... Vou dar assim... Desse jeito, tá bom de ver? Aí eu já estava quase sendo o mesmo Ele não está do céu, eu queria muito mutir para a gente que está do céu, mas não está não A gente, botei ali em cima, tá? Botei ali e apoiei lá em cima numa caixa assim Mas por enquanto é só improviso E tem uma outra ideia muito show que eu vou já mostrar para vocês A gente vai colocar essas vassouras que tem Isso aqui é bom para colocar nos pregos, né? Aí o que que a gente vai fazer, eu queria que ela ficasse assim, mas aí dá de botar até mais aqui, ó Mais vassouras, mais prego lá para ficar até mais vassouras E aí a outra ideia, gente A outra ideia, eu vou mostrar aqui para vocês agora Prego já de martelo A outra ideia, essas aqui que não tem, tá? Você vai colocar o prego aqui Muitos vendedores de vassouras já trazem os preguinhos e colocam aqui, né? Só que eu tinha me esquecido dessa ideia e agora o marido deu essa ideia Você coloca de maneira que não machuca a vassoura, martelo E você, vou apoiar aqui no garrafão Prega razoavelmente Prega razoavelmente Então... É porque eu quero fumar, entendeu? Mas o certo era apoiar o celular A outra ideia, gente, é vocês pegarem o prego e colar e pregar na vassoura Tá? Para que a gente usa a ideia que eu vou mostrar aqui para vocês agora Muitos... Muito... E como é o nome? Vendedor de vassoura Já pregam o prego assim na vassoura Para fazer essa ideia que eu vou mostrar para vocês agora É só um pouquinho para não danificar a vassoura Já está fazendo a zoada por causa do apoio aqui Pronto Aí, ó Prega assim Meu prego está meio topo E aí, gente O que acontece? Você pode colocar Ou na peça que eu coloquei ali, ó Assim Para essas que não tem Ó Ou você pode colocar em blocos Ó Blocos Ou então Na parede mesmo Na... Na prateleira mesmo assim, né? Para que fique... Como é que se diz? Apoiado Até mesmo Do ladinho De um expositor qualquer Que ela vai segurar, entendeu? Botando várias vassouras Vai ficar legal Então Eu volto já Com várias vassouras Com esses preguinhos aqui Tá bom? Gente Então Se você não tem o bloco Você vai deixar assim Tá? Agora eu vou tirar daí E vou colocar nos blocos Para você ver como ficou Tá? Então, gente Ó Finalizada aqui Tá? Porque tem várias vassouras lá na porta Essas aqui Estão lá na porta E essa daqui também Então O expositor dessa daqui Tá? Por enquanto vai ser assim Tá? Eu acho que ficou bom Aquele ali Ainda cabia muita vassoura Vocês viram Quando eu arrumei Eu arrumei só ali assim, ó Então tem que ficar bem 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 posto Eu também botei prego numa tábua Mas não teve como Como colocar ela lá em cima, ó Fiquei ela aqui, ó Ó Ó Coloquei prego aqui, ó Porque se tiver como botar A tábua Aí funciona também direitinho Então as vassouras Por enquanto Vai ficar ali Se vocês quiserem Aproveitar essa ideia, gente Eu Gostei do resultado final Fala que eu fiz, gente Eu Tá aqui, ó Vocês estão vendo? Aí tem esse outro aqui, ó Já tá super velhinho Tá? Então Se vocês gostaram dessa outra ideia Que o outro tava atrapalhando Porque tinha que botar ela pra fora Porque não tinha espaço Vocês curtem Compartilhem Se inscrevam no canal Beijão Tchau, tchau 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 Tchau